DJ Rian Mix, o espetacular Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Por esse louco amor Eu não quero nem saber